Deus confiou a mim, tuas lágrimas Me deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cegar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz se a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vir Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cegar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz se a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei teu coração Ao coração de Deus E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cegar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz se a escuridão te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cegar Te levo em meu colo se o teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Eu teus olhos quando a dor te cegar Eu teus olhos quando a dor te cegar Sai um elo entre o céu e você Eu teus olhos quando a dor te cegar E sempre o teu pecado rolar